Bom dia a todos presentes, bom dia o pessoal de casa. A gente vai dar início agora a nossa segunda aula de lei, matéria de administrativo, lei específica, que é a lei de licitação, que é a lei 8666 barra 93. Para quem não me conhece, me chamo Diego Eddington, sou professor aqui de São Concursos, e ministro da disciplina de direito administrativo, lei 8.112, lei de licitação, que são todas disciplinas de matéria do direito administrativo. Um aviso para quem é, não sei se alguém daqui chegou a ser a turma antiga, que já ministrei direito administrativo, mas a gente vai ter a última aula, segunda-feira, agora no dia 15, uma aula que foi adiada por conta das chuvas, ou foi da greve, algo assim que aconteceu, e aí a gente vai finalizar o curso da turma antiga, agora segunda-feira, 15h à noite, ok? E a nova turma começa ao final do mês, lá para o dia 29, se eu não me engano. Então o pessoal aí, da turma de direito administrativo antiga, aula de direito administrativo, dia 15, segunda-feira, à noite, às 19h, aqui no curso. Na aula passada, aqui está meu e-mail, que também é um veículo de comunicação. Aliás, acho que essa colega, você é da turma de direito administrativo, não é? A gente vai ter aula segunda-feira de noite, tá? A última aula, sempre que tem uma aula... Não, ali, peraí, que tem outra também. Então o aviso vai servir mais agora. Eu estava avisando aqui que a última aula de direito administrativo, que a gente faltou ainda contra as chuvas, vai ser dia 15, agora segunda-feira, à noite. A última aula de direito administrativo do curso, já que foi ministrado. Ficou faltando uma aula, a gente vai ministrar essa aula agora, tá? Na segunda-feira à noite. Já estava marcado no sistema. Então, veja, na última aula a gente começou a ver licitação, a gente começou com os princípios gerais, e eu falei que licitação é um procedimento administrativo para a escolha da melhor proposta. Eu falei que licitação... Falamos, sobretudo, nos princípios de licitação, tá? Os princípios licitatórios referentes a... Tanto aos princípios gerais do direito administrativo, que se aplicam à licitação, quanto àqueles que estão previstos na própria lei. E nós vimos que o LIMP se aplica à licitação. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Vimos também que tem alguns princípios específicos, como o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que o edital vincula ambas as partes, tanto a administração pública quanto os licitantes. Vimos o princípio do julgamento objetivo, que o vencedor é aquele que atendeu aos critérios do edital. Vimos o princípio do sigilo das propostas, e aí a gente viu que não é a licitação que é sigilosa, só as propostas até a abertura dos envelopes. O princípio da hisonomia também é aquele que diz que não deve ter tratamento diferenciado entre licitantes, deve ter nem prejudicar nem favorecer determinados licitantes. Mas vimos também que existe uma preferência para os produtos manufaturados naturais de empresas brasileiras que pode ser estabelecido em edital. E aí a gente viu alguma edital para identificar esses princípios previstos nele e fizemos questões. Na aula de hoje, eu começo com um assunto que se refere aos registros cadastrais. Eu cheguei a falar na aula passada, como exemplo, o seguinte, falei, olha, existem, acho que quando eu falei do convite, eu falei, o convite é uma modalidade de licitação na qual a administração pública, ela manda o convite diretamente para as pessoas que estão cadastradas. E eu falei, olha, em regra, a licitação é assim, você entrega dois envelopes. Um envelope você entrega com seus documentos e outro envelope você entrega com suas propostas. Só que existem algumas modalidades de licitação em que você já tem um cadastro prévio. Você já fez o cadastro, você já fez a habilitação no próprio município. Então, as empresas que participam constantemente de licitação, geralmente elas fazem um cadastro no município, fazem um cadastro no Estado, fazem um cadastro na União. O que é esse cadastro? É, ela vai lá, prova todos os documentos, que é a empresa hábil, que está com documentos em dia, os impostos em dia, a regularidade fiscal, trabalhista, ela vai lá, prova e ela recebe o certificado. E esse certificado vale por um ano. E quando tem uma licitação, ela não precisa juntar todos os documentos de novo. Ela vai lá e entrega somente aquele documento que está cadastrado e que já tem validade, pois o documento foi a própria administração pública que emitiu. Então, a gente encontra isso previsto no artigo 34, seguintes, que resume mais ou menos essa história que eu contei da seguinte forma. Para os fins dessa lei, os órgãos e entidades da administração pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação. Então, eles fazem aqui a chamada habilitação. Na forma regulamentar, válidas, válidos no máximo por um ano. Então, o limite aí tem que ser anualmente esse cadastro. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado, e olha o princípio da publicidade. Amplamente divulgado é o princípio da publicidade. Que também é um princípio que norteia a ilicitação. E deverá estar permanentemente aberto aos interessados. Quando ele diz permanentemente aberto aos interessados, princípio da isonomia. Então, está ali a disponibilidade de todos. Permanentemente aberto aos interessados. Não tenho espaço para escrever, não, mas vamos lá. É o princípio da isonomia. Obrigando-se a unidade, por ele responsável, a proceder, no mínimo, anualmente, através da imprensa oficial, publicidade, jornal, diário, a chamamento público para atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. Então, aí, todo ano, a administração pública tem que chamar aquelas pessoas que já têm o registro ou aquelas que querem registrar-se para poder fazer esse procedimento lá no órgão responsável. É facultado às unidades administrativas utilizarem esses registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública. Esse aqui é um parágrafo interessante. Porque a própria, vamos dizer, o município pode pegar um registro cadastral do Estado. Se ele não quiser fazer todo esse procedimento, ele vai lá, pega o registro cadastral das empresas que se cadastraram no Estado, pega emprestado, pois tem fé pública. Aquele registro, aquele cadastro, é um documento que tem fé pública. Todos devem reconhecer. Então, se o Estado já reconheceu, o município pode pegar emprestado e já pular essa etapa aí, facilitar o procedimento licitatório. Artigo 35. Ao requerer inscrição no cadastro ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do artigo 27 desta lei. A gente vai ver ainda essas exigências do artigo 27, que são as exigências referentes às habilitações técnicas, jurídicas, enfim. Para finalizar aqui essa parte, os inscritos serão classificados por categoria, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada no artigo 3031. Aos inscritos será fornecido certificado renovável sempre que atualizar o registro. A atuação do licitante no cumprimento das obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. A qualquer tempo, poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do artigo 27 desta lei ou estabelecidas pela classificação da edital. Então, o que é mais importante dessa história aqui? O mais importante é você saber que existe a possibilidade de um registro cadastral e que se as empresas não cumprem com essas exigências, elas poderão ter os seus registros alterados, suspensos, cancelados em virtude desse não atendimento aos requisitos estabelecidos pela própria lei 8666-93. Então, fica aí essa ideia do registro cadastral, que é uma ideia que para concurso ainda, pelo menos para vocês, eles não cobram diretamente perguntando características disso aqui, mas às vezes tem ideias implícitas que a gente precisa dessa base para compreender, para saber como é o procedimento, a dinâmica de uma licitação. Ok? Então, vamos ver aí os tipos de licitação. Porque eu preciso primeiro diferenciar para vocês tipo de modalidade. Tá? Tipo é diferente de modalidade de licitação. Quando eu falo em tipo, eu estou falando em critério para julgamento. Quando eu falo em tipo de licitação, licitação melhor técnica. Então, vai ser julgado quem tiver, vai vencer quem tiver a melhor técnica. Então, tipo, eu estou falando de critério de julgamento. não importa qual a modalidade de licitação. Cada um vai ter um critério diferente. Modalidade, eu estou falando das espécies de licitação. modalidades, são as espécies de licitação. como, vou colocar só título de exemplo aqui. Como, por exemplo, leilão, como, por exemplo, concorrência. Então, eu olho para uma licitação, eu tenho uma modalidade licitatória. E aí, é uma concorrência. Por exemplo, a administração pública quer escolher alguma ou algumas empresas para prestar o serviço de transporte urbano. e ela abre uma licitação na modalidade na modalidade de concorrência, convocando as empresas privadas para concorrerem para prestar aquele serviço de ônibus. E aí, no edital, a administração pública coloca ganhará as empresas que oferecer menor preço. Pronto, esse é o tipo de licitação. A modalidade foi a concorrência. Qual o tipo? Ou seja, vai vencer quem preencher qual requisito e aí nós estamos falando de tipo de licitação que são esses quatro aqui previstos na lei 8666 barra 913. Então, vamos falar de tipos. Primeiro, a gente vai chegar em modalidades depois. Dá-se o nome tipo de licitação para os diferentes critérios para julgamento das propostas que a gente vem falando aqui. E aí, nós temos quatro modalidades, perdão, quatro tipos de licitação. E a lei diz assim, existe licitação menor preço, existe tipo melhor técnica, às vezes é comum a gente falar assim, tipo técnica ou tipo preço, às vezes a gente faz essa abreviação, tipo técnica e preço, no caso, melhor técnica e menor preço, e tipo maior lance ou oferta. Então, a gente já viu que a licitação não é necessariamente a proposta mais barata, mas às vezes a administração pública pode estar querendo o menor preço. Às vezes, muitas vezes ela quer isso, muitas vezes ela quer essa modalidade de licitação, menor preço. E aí, ela vai lá, abre a licitação e vai vencer aquela empresa que ofereça, claro, o menor preço desde que a empresa ofereça o serviço em todas as modalidades. Quando ela diz assim, menor preço, não é que ela não tenha o direito de cobrar certos requisitos. Ela pode dizer assim, olha, eu quero o menor preço desde que ela presente 150 ônibus, uma frota que tenha os ônibus desde 2010 para cá, sabe? Ela pode estabelecer alguns requisitos, mas dentro desses parâmetros estabelecer o menor preço. Isso não é menor preço, somente o preço oferece qualquer coisa, porque se fosse assim violaria muitos princípios, como a gente viu no serviço público, por exemplo, o princípio da cortesia, o princípio da modicidade, o princípio do melhor serviço prestado. Então, menor preço serve mais ou menos para nortear a questão da vencedora desde que preencha outros requisitos. Diga. sim, a colega está falando aqui, o pessoal que está em casa, de que essa licitação menor preço, ela deve observar também se o preço que está sendo oferecido pelas empresas, não é isso? São preços possíveis, não são, sei lá, irrisorios demais a ponto de não poder ser... Claro, a administração pública deve estar atenta a essas condições, porque até mesmo para ver se não tem a ver, vamos imaginar, no ponto teórico, se não existe uma possibilidade de fraude ou nenhuma possibilidade de prejuízos até a ser causados para a própria administração pública ou para a própria comunidade depois de fechar um contrato, que às vezes a empresa bota o preço barato demais e não consegue cumprir com aquilo ou é algum meio de fraude para poder ganhar a licitação. Então, deve ser, concordo, deve ser, a gente chama isso aí o princípio da razoabilidade. Agora, sim, saiba sempre que a empresa que oferece aquele preço ela fica vinculada também. Se depois ela não consegue cumprir, vamos imaginar que a administração pública não observe isso. Ela quer o menor preço a empresa, porque como eu falei, é o menor preço, mas a empresa oferece todas as condições. Então, vamos partir do pressuposto que ela foi aprovada. Ela ofereceu, sei lá, vamos lá, vamos pegar esse mesmo exemplo de transporte. E aí, mas o transporte, a administração pública já diz o preço. Esse exemplo talvez não sirva muito. É uma obra. Então, só para esclarecer, transporte, a administração já diz assim, olha, transporte urbano para a passagem vai custar R$ 2,00. É o município que define isso, não é a empresa que define. Então, a construção de um hospital. E aí, a administração pública vai lá e diz, olha, eu quero que construa o hospital. Quem me apresentar o melhor projeto, quem me apresentar a viabilidade da construção desse projeto, ela exige uma série de requisitos, sendo que vai ser julgado o tipo menor preço. Então, para a empresa chegar até a ganhar, partimos do pressuposto de que ela apresentou todas as condições necessárias. se ela quer construir um hospital alegando que vai construir R$ 500 mil e todas as outras empresas vai gastar R$ 500 mil e todas as empresas estão acima de R$ 1 milhão, a administração pública pode contratar com ela e exigir que ela faça isso. Porque esse procedimento aqui não é uma brincadeira. Então, se ela se compromete com isso aqui, com aquele preço e com aquelas condições, ela deve fazer aquela obra. Se depois ela vem com a história de que, porque ela vai alegar o quê? eu botei o preço barato demais, mas quem é o obrigado a botar aquele preço? Ninguém é o obrigado. Então, ela vai ter que indenizar a administração pública. Se ela não conseguir construir o hospital, a administração pública tem direito de entrar em juízo contra aquela empresa para poder que aquela empresa indenize a própria administração pela não construção desse hospital ou não. Então, eu acho que dos dois, um, nesse exemplo aí que a empresa oferece barato demais, talvez seja um conluio que exista para poder ela ser a empresa vencedora e ir lá dentro conseguir outras verbas, outros valores. Porque eu não vejo muita vantagem em empresa apresentar um preço barato demais, assim, muito abaixo do mercado, porque não é vantagem. O que acontece muitas vezes é que as empresas acabam até desistindo. Já vi exemplos assim de que empresas que queriam, é, existem aí certas administrações públicas que demoram de pagar, enfim, municípios menores têm dificuldades, verdade. Então, são situações em que ela, as empresas acabam desistindo, porque vai baixando tanto e chega um ponto que não é mais viável e aí, talvez aquela outra empresa que tenha já uma certa prática lá, tem condições de botar um preço mais baixo e acaba ganhando mais licitações. A gente tem diversas situações aí nesse mundo de licitação que deveria ser o filtro regularizador, o filtro que iria evitar as falcatruas na administração pública, mas hoje em dia a licitação é a porta de entrada aí de vários, vários, enfim, coisas erradas, contratos irregulares feitos. Então, na melhor técnica, a administração pública vai buscar não necessariamente aquele que faça de forma mais barata, mas aquele que faça do melhor jeito. Então, ela quer um projeto de paisagismo num tal, num jardim, num parque, num cuidado. Então, a empresa que ofereça a melhor técnica, o melhor tipo de plantio, de cuidado daquele lugar, pode vencer aquela licitação. E aí, ela estará analisando quem faz da melhor forma e não necessariamente o mais barato. Tudo vai variar aí de acordo com o que é oferecido no edital. Quando ela quiser técnica e preço, aí é outra história. Aí, ela quer aquela pessoa que faça da melhor forma com o preço mais acessível. É a relação custo-benefício. Então, ela não vai, ela não quer comprar o melhor computador, o melhor sistema operacional do mercado. Mas ela quer somente isso. Ela quer comprar um bom sistema operacional que tenha um preço equivalente. Então, ela vai lá, estabelece o requisito mínimo de memória, de processador, enfim, e consegue ir com o preço. Então, ela quer essa compatibilidade quando ela fizer a licitação desse tipo. E maior lance ou oferta, maior lance ou oferta, esse tipo de licitação vai ser usado para uma modalidade específica, que é o leilão. Diga. Sim, sim. Não, não precisa ter sido princípio da razoabilidade da edital, porque é um princípio que está constitucional. Então, por estar na Constituição, independente de se está escrito na edital ou não, quer dizer, para ser obedecido não precisa estar na edital. É bom que esteja. Tá? É bom que esteja. Mas se ainda assim for de análise judicial, a justiça pode mandar anular um contrato por estar faltando com a razoabilidade. Sim. Sim. Olha, esse é o ideal. Mas, eu te garanto que na prática não é assim. Na prática eles não fazem isso. Você pega os editais de licitação, imagine aí, o Brasil tem com os municípios. Imagina os editais, a criatividade que não sai desses editais nos municípios brasileiros. Quando é em âmbito federal, é mais fácil a gente exigir, porque a União é uma só. Mas se você pega um município no interior de não sei aonde, em que é difícil a fiscalização, em que os contratos muitas vezes, o prefeito contrata com a irmã, contrata com o tio, e aí, então, muitas vezes, na prática, isso não é tão obedecido assim. É o ideal que fosse? Sim. O ideal é que seja assim. Que existe essa preocupação, essa formalidade. Por isso que existe a lei. Mas, na prática, não é assim, não. Sim, sim, exato, exato. É por isso que... Exato. Sim. A adição pública. Exato. É. Porque, o que acontece? No nosso ordenamento jurídico, como é nosso ordenamento jurídico? Ele é feito em base de pirâmide. Essa pirâmide, no topo, a gente tem a Constituição Federal. Aqui no meio, a gente tem as diversas leis. A gente tem lei ordinária, lei complementar, a lei de licitação, por exemplo, está aqui. A lei de licitação 8666, ela está aqui. Na hierarquia das normas. Aqui embaixo, a gente tem o que a gente chama de atos normativos. atos normativos. Então, veja, dentro dessa história aqui, onde é que se encontra um edital de licitação? Ele está aqui. Ele está aqui na base. Então, um edital, ele está aqui. O que acontece? Tudo que está aqui, deve obedecer a lei, e deve obedecer a Constituição. Eu não posso fazer um edital, que diga, por exemplo, que eu não vou obedecer o princípio da impessoalidade. Ah, mas está escrito, mas publicou. Não importa. É nulo. Porque se está confrontando a Constituição, é inconstitucional. Então, por mais que o edital tenha, ou às vezes, não tenha alguma coisa, isso não vai importar. Está implícito. Está tudo aqui na Constituição. Então, todo ordenamento jurídico, aqui abaixo, deve respeitar aquilo. É igual a norma de consumidor. Norma de consumidor, norma de contratos. Os contratos, não pensando na admissão pública, mas um contrato, ele estaria aqui também, na base. Às vezes tem contratos, não sei se vocês viram, vou falar porque foi um exemplo aqui em Salvador, que sai no jornal, então, não sei o que estou reproduzindo, nem dizendo que é verdade ou não. aquele prédio, os prédios que tem ali na ótula do Abacaxi, que aí sai no BATV, dizendo assim, que a empresa, ela não entregou os apartamentos ainda, e ela só ia entregar a chave, se os moradores assinassem, dizendo que iria, estava renunciando do direito, de entrar com a ação na justiça, contra a empresa, ou renunciando do direito de questionar, ou renunciando do direito de indenização, ou renunciando a tudo. Então, pode fazer o contrato? Pode. As duas partes podem assinar? Pode. Aquilo tem validade? Não. Não. Você pode fechar um concesso, você vai comprar um produto num consumidor, ou numa loja, e aí, a fornecedora da loja, ela é de Manaus, só que você compra o produto aqui, aí tem lá no contrato, as ações judiciais só poderão ser ajuizadas na sede da empresa, que é em Manaus, e aí o consumidor, se o produto quebra, ou se eles não entregam, tem que ir em Manaus a ajuizar uma ação. O Código de Defesa do Consumidor não diz isso. Então, tem no contrato? Tem. Ah, eu não vou assinar? Não, você quer o produto? Compre. Assine. Qualquer coisa, você vai entrar com a ação judicial, porque aquela norma ali não tem validade, é nula, a gente chama nula de pleno direito. Então, muitas vezes, hoje mesmo, antigamente eu me estressava com isso, hoje em dia eu não me estresse mais não. Hoje em dia eu pego o contrato assim, vejo assim os absurdos, sabe? Aí na minha cabeça eu penso, se der problema, eu vou lá, mandar não, é que eu não mando nada, mas eu vou pedir para anular isso aqui tudo mesmo e aí depois eu resolvo. Porque na maioria das vezes não dá problema. Se der, tem coisas que não adianta você ficar discutindo tanto. Você vai ficar discutindo com o insinuante, com o caderno elétrico, aí você não vai... O vereador vai dizer, não quer levar não? Vai embora. Então, acabou, não compre. Não, se tem lá que você só pode ajuizar em Manaus, vá, compra o seu geladeira, compra o seu fogão, se der problema, você entra com a ação aqui. E aí isso facilmente é desconstituído. Então, muitas vezes, aquela coisa, não trocamos produto com defeito na promoção. Bom, como é que não troco produto com defeito? Como é isso? Eu tenho uma constituição dizendo que eu defendo o consumidor. Eu tenho um quadro de defesa do consumidor dizendo que se o produto tem defeito, deve ser trocado. Aí vem um vendedor de uma loja e me disse que eu não vou trocar um produto se ele me vender com defeito? Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Mas tem na prática. Mas como a maioria das pessoas não tem consciência, e isso não é questão de você ser ignorante ou não, a gente não tem consciência. A maioria dos nossos direitos, tá? Só com a prática, às vezes, a gente vai quebrando a cara e vai descobrindo. Mas não pode ser um contrato desconstituir todo o ordenamento jurídico. Então, licitação também é assim. A gente vê editar de licitação é edital de concurso público com os maiores absurdos do mundo. Então, é por isso que vai lá se você quiser. Você pode impugnar aquele edital, você pode impugnar o edital do concurso público em virtude dessas irregularidades e dessa estrutura aqui no Brasil que deve sempre obedecer as leis e a Constituição. Ok? Então, Jim. Isso. As licitantes de forma geral, sim. Sim. Exatamente. Exatamente. Exato. Então, existe uma questão aqui. Existe uma modalidade agora, tá? Concurso é uma modalidade de licitação. Não é concurso público. Esse concurso aqui, que é uma modalidade de licitação, não é concurso público. Então, o concurso é assim, quando tem aquelas escolhas da melhor redação, escolha da melhor música, escolha da melhor obra de arte que represente a cidade, 500 anos de Brasil, vamos fazer um quadro, quem fizer isso vai ganhar. Então, isso é uma licitação na modalidade de concurso. Então, como é concurso, é a análise da melhor trabalho. A gente não tem, não enquadra o tipo de julgamento da modalidade de concurso num desses aqui. Porque não é menor preço, não é técnica, é o melhor trabalho técnico, artístico ou científico. Diga. Não. Não, o concurso público não é a modalidade de licitação. Não, não é. O concurso é o meio que a Constituição estabeleceu para a contratação de servidores ou empregados públicos. E no pregão vai vencer quem tiver o menor lance ou oferta. A gente vai ver o pregão. O pregão é como se fosse um leilão invertido. Porque o leilão a administração pública tem um bem e quer vender com o maior preço possível. O pregão não. O pregão ela quer comprar com o menor preço possível. Por que eu separei só a BCD como os tipos de licitação? Porque na lei 8666 são esses tipos aqui. A lei do pregão é uma outra lei. Não está na lei 8666. A gente vai ver ao final do curso como é a modalidade do pregão. Mas os quatro tipos da lei é menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior lance ou oferta. Esses quatro tipos de licitação. Não. É porque o concurso o que acontece? O concurso ele não ele não tem um padrão de tipo de escolha. Vai vencer o melhor trabalho. Não é o menor preço, tipo técnica e preço. O concurso ele não tem nenhum padrão estabelecido. E o pregão ele está em outra lei. Então não se enquadra em nenhuma dessas quatro opções aqui. Agora o concurso está na lei de licitação. O concurso está. É só o pregão que é uma lei específica. Então a gente começa com as modalidades de licitação. Porque na verdade nós temos são seis modalidades de licitação. E aí dessas seis modalidades de licitação a gente divide elas são divididas ou em razão do valor ou em razão da característica qualidade do objeto. Por exemplo as licitações que são em razão do valor ou seja se eu tenho eu vou definir a modalidade de licitação a depender do valor que custe o meu contrato. Então baseado somente no valor as licitações podem ser na modalidade na modalidade concorrência ou tomada de preços ou convite então toda vez que a administração pública tiver um contrato que envolva construção obras contratos de serviço público de concessões em que o razão a razão seja o valor ela vai usar ou a concorrência ou a tomada de preço ou o convite então para os valores mais baratos usa o convite os valores intermediários tomada de preço para os valores muito elevados concorrência então a gente vai ver que valor elevado é esse agora quando a licitação não é em questão do valor é em questão da característica do objeto a gente vai ter três modalidades também que é o leilão o pregão o concurso vamos na ordem o concurso não está se importando com o valor não é definido com critério no valor e o pregão então concorrência tomada de preço convite leilão concurso e pregão são as seis modalidades de licitação nessas daqui vai ser aplicada em razão do valor do preço essas daqui o que define não é o preço do objeto o que define é o tipo de julgamento mesmo então concorrência tomada convite leilão concurso pregão vamos ver a primeira concorrência a concorrência ela é aquela modalidade de licitação na qual a administração pública está querendo fazer contrato de grandes valores então essas construções aí de estádios da copa do mundo o metrô aqui de salvador enfim grandes obras públicas contrato de concessão de serviço de transporte são na modalidade concorrência porque a lei de licitação diz assim ela diz olha a administração pública se você quer fazer uma obra de engenharia um serviço de engenharia que ao final custe acima de um milhão e meio ou quaisquer outros serviços que ao final custe acima de seiscentos e cinquenta mil você obrigatoriamente vai ter que fazer uma licitação na modalidade concorrência não é uma opção da administração pública ela vai ter que fazer ela não pode fazer simplesmente um convite convidar três empreiteiras e dizer uma de vocês três vai fazer aí o estádio de futebol acima de um milhão e meio não ela tem que abrir a modalidade concorrência qualquer empreiteira qualquer construtora vai poder participar ainda que não participe a possibilidade tem que ser estabelecida para essas empresas então a modalidade de concorrência a gente vai estudar ainda o passo a passo de cada um a gente está vendo só as hipóteses primeiro mas pensem que é a modalidade mais democrática é aquela que permite mais a participação de todas as pessoas as empresas nesses valores aí só que na modalidade de concorrência não é somente em razão do valor que a gente vai aplicar ela existem algumas situações que a lei diz além do valor se houver essa situação a administração pública também deve usar a modalidade de concorrência qual é? primeiro imóvel se a administração pública quiser ou adquirir ou vender um imóvel ela tem que fazer uma licitação na modalidade concorrência então se ela quiser adquirir ou vender o imóvel ela vai ter que realizar licitação na modalidade concorrência exatamente se for bem imóvel sim vai ter isso agora aqui em salvador aqui na é um terreno ali perto do shopping entre o salvador shopping e o shopping da Bahia se tem um terreno de estacionamento público é uma coisa assim que o município vai vender e aí não sei se ele já abriu estava ouvindo no rádio não sei se ele já abriu ou vai abrir um edital de concorrência para as empresas que quiserem comprar aquele imóvel oferecer os seus preços e fazer isso vender comprar esse imóvel então é modalidade concorrência a administração pública ela é obrigada não é uma opção ela é obrigada a realizar esse tipo de modalidade só em duas hipóteses é que a administração pública não vai ser obrigada a necessariamente fazer a concorrência ela vai poder fazer o leilão em que hipóteses são essas são as hipóteses em que a administração pública adquire o imóvel de duas formas primeiro ou ela adquire imóvel judicialmente a situação passa aqui aquisição por decisão judicial aquisição por decisão judicial judicial ou por um instituto que nós chamamos de dação em pagamento vamos ver o que é isso aqui então eu falei o seguinte quando a administração pública quer vender ou comprar o imóvel ela deve fazer na modalidade concorrência beleza só que a lei diz assim se esses imóveis eles forem adquiridos por decisão judicial ou por dação em pagamento a administração pública ela vai poder fazer tanto concorrência ou vou explicar ou leilão vou explicar então veja ela vai poder fazer ou concorrência ou leilão o que é adquirir um imóvel por decisão judicial é quando a administração pública ela entra com a ação judicial contra alguém e esse alguém porventura não paga a ela e ela manda penhorar o imóvel e aí vai lá a justiça toma a casa toma o prédio a sala de alguém pra poder pagar uma dívida então esse bem que ela ganhou na justiça se ela quiser vender porque o objetivo dela não era comprar esse bem mas ela acabou ganhando porque era a única forma de ter o pagamento da dívida que o cidadão tinha então se ela quiser vender ela pode fazer um leilão também ela não é obrigada só a fazer concorrência ela tem a possibilidade de fazer o leilão da mesma forma da ação e o pagamento o que é da ação e o pagamento na da ação e o pagamento não existe um processo judicial da ação e o pagamento é assim imagine uma situação em que o contribuinte está devendo sei lá 5 anos de IPTU e aí ele não tem como pagar e aí ele vai lá na dívida ativa e diz assim olha eu não tenho um dinheiro pra lhe pagar essas dívidas que eu tenho mas se você aceitar eu lhe dou esse imóvel e aí você considera quitada a minha dívida claro cada caso vai ser um caso tem que ver qual o valor da dívida qual o valor do imóvel se é mais ou menos se tem que restituir um valor enfim mas o fato é da ação e pagamento é quando a gente paga alguma dívida de forma diferente que não o dinheiro ao invés de pagar em dinheiro se o cidadão ofereceu imóvel pra administração pública este imóvel que é dado por isso que é o nome da ação é dar o imóvel em pagamento então essa da ação em pagamento esse imóvel recebido ele poderá ser alienado tanto por concorrência quanto por leilão são as duas opções que existem aí pra administração pública as duas na verdade exceções concorrência ou leilão nessas duas hipóteses poderão ser utilizadas é um o o o o o o o Tchau, tchau.